Que acaba com você E você volta em trabalho Se sentindo muito cansado Com tantas formas pra pagar e sem perceber Surgindo mesmo só um centavo mais Você não pode desistir Você não pode desistir E outro dia a seguir Você se lembra Você não pode desistir 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 Sua vida para trás Então se luta sem querer Só dá-lhe um barra de Deus Mas com a barra de um fim Ainda pequeno Se liderando por você Eu, se você segue em frente Mais um dia Eu sempre já vi a bênção A mais que eu Eu já existi um Eu já existi um Eu espero que você seja Also não vai ajudar E se eu хотел Eu sou muito com a barra de Deus Eu já vi Eu já existi Eu zitten E eu provisionei Eu já existi um Euیا Eu já existi um Eu já existi um Novamente Eu já existi um Eu só existi um Eu já existi ah Você não pode resistir Você não pode resistir